TAROPA PESCA TAROPA PESCA TV, ar-condicionado, piscina, um delicioso café da manhã. Tudo o que você precisa para ter umas excelentes férias aqui em Florianópolis, na praia de Canasvieiras. Olha, o Sérgio está tentando ver qual é o peixe comedor aí. Ah, um porquinho. Esse é o porquinho. Olha, é esse aqui que estava roubando a nossa isca aqui, um porquinho. Esse é um peixe que tem várias curiosidades. Vou mostrar algumas particularidades para esse peixe aqui que é o porquinho. Olha aqui, uma delas é a dentição. Ele tem uma dentição de um roedor mesmo, né? Lembra até um pouco aqui a dentição de uma cutia, né? Outro detalhe, essa aqui está com problema, é essa antena. Qual é o objetivo dessa... Ela chega a um comprimento de 4, 5 centímetros. Essa aqui está cortada, ó. Outra particularidade desse peixe aqui é que ele é um peixe de touro, né? Não tem escama, peixe de mar de touro. E olha o formato dele, é um peixe fininho e é muito apreciado pelos pescadores. Eles têm uma carne muito saborosa, né? Então esse é aquele que estava roubando a nossa isca lá, o porquinho. Pessoal, agora nós vamos mudar de pesqueiro. Nós estamos aqui em um dos fortes, né? Que faziam a defesa daí. Isso é de 1750, por aí, né? Então nós vamos mudar de local de pesqueiro. E nós estávamos conversando aqui sobre as imagens fantásticas dos golfinhos, né? Mais de 100, né? Mais de 100 golfinhos. Diferentemente dos que a gente está acostumado a encontrar, eles estavam saltando muito alto fora d'água, tudo realmente um show. Nós temos essa imagem, o Beto quer mostrar novamente... Vamos fazer isso? Enquanto nós mudamos de pesqueiro, fiquem com essas imagens que vale a pena rever um show de golfinhos aqui no mar de Santa Catarina, enquanto nós trocamos de pesqueiro. E você está prontos para fluir. E você está prontos para fluir. E você está prontos para fluir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo para a sua pescaria e camping você encontra na Dourado Pesca, que também realiza a pescaria dos seus sonhos. Quer pescar junto com o Tarouba Pesca? Então entra em contato com o pessoal da Dourado que eles vão mostrar para você toda a programação para 2009. Pescarias no litoral, na Argentina, em Presidente Pitácio, Panorama São Paulo. Pescarias fantásticas Dourado Pesca e Tarouba Pesca. Uma parceria de sucesso. Dança comigo nessa noite em paz. Pesca e Tarouba Pesca. 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 Pessoal, nós vamos dar um tempinho na nossa pescaria agora. Vamos para um break comercial. Não saia daí. E nós voltamos logo aqui no mar de Florianópolis, mostrando essa pesca de robalos, de badejos, aqui bem no sul da ilha de Florianópolis.